Dando continuidade a nossa série sobre as escolas de samba de Ouro Preto, hoje vamos falar sobre o ensaio da São Cristóvão. A Escola de Samba Acadêmicos de São Cristóvão foi fundada em 12 de junho de 1980. Os integrantes ensaiam todos os dias. Eles estão com muita vontade mesmo de ir para a praça, porque todo mundo gosta da escola, então está bem preparado. As cores da escola são verde e rosa. Este ano a São Cristóvão escolheu como tema Parintins. Acredito que a Escola de Samba Acadêmicos do Sol vai mostrar um bom carnaval. O tema nosso desse ano é Parintins, então a gente vai estar mostrando um grande carnaval na Praça Tiradentes. Além da participação dos adultos, a São Cristóvão terá uma ala destinada às crianças de 8 a 12 anos. As inscrições estão sendo realizadas na sede da escola. Convido a todos que queiram estar participando da escola. Nós temos alas bonitas e que queiram estar participando, pode estar acompanhando aqui na Escola de Samba Acadêmicos do Sol, na Exasque, aqui na sede com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri